Fala doutores e doutoras, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo na paz? Passando rapidinho pra desejar pra vocês um excelente dia, que Deus abençoe hoje e sempre. Trabalhe direitinho, de forma honesta, que eu tenho certeza absoluta que Deus sempre vai te abençoar. Pessoal, seguinte, tenha calma, tá? Em relação aí ao preenchimento do formulário da autorização de residência para os imigrantes da CPLP. O portal realmente tá dando muito problema. Tem gente que inicia o processo, aí o sistema cai, e aí a pessoa vai dar uma olhada lá na manifestação de interesse, e a manifestação de interesse sumiu, e a pessoa entra em desespero. Fique sossegado, tá bom? Vá tentando, vá tentando, que vai dar certo. É erro no portal, é erro no site mesmo, você não vai ficar sem a sua manifestação de interesse. Continue insistindo, que eu tenho certeza absoluta que vai dar certo, tá? Vai dar certo. Ontem foram diversos erros, pessoal, de diversos tipos, tá? Mandaram entrar em contato com o SEF, e aí apareceu a mensagenzinha lá, entra em contato com o SEF, manda um e-mail pro SEF, enfim, vários erros, tá? Você iniciava o cadastro, não finalizava, e às vezes finalizava o cadastro, mas não conseguia submeter. E aí, às vezes, estava no meio do cadastro, o sistema caía, você ia conferir a manifestação de interesse, a manifestação de interesse tinha sumido, e a pessoa entrava em desespero. Ah, mas agora eu não tenho nenhum e nem outro, como eu vou fazer, pessoal? É só erro do sistema. Vai dar tudo certo, tá? As pessoas que tentaram ontem, insistiram, 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 eu acompanhei algumas aqui, alguns clientes também, tá? Insistiram, 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 acabaram finalizando ali, acabaram finalizando o processo, e deu tudo certo. Então, calma, tenha paciência, que nesses primeiros dias, realmente, vai ter muita inconsistência no portal. Tá bom? Fique tranquilo que tudo vai dar certo.